Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown Meu nome é João Basilo e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo Vamos lá então continuar a nossa análise aos títulos E desta vez avançamos em completo contraste para a quantidade de títulos que foi da outra vez Vamos para uma marca que só tem 4 Por isso vamos lá então falar dos títulos da All Elite Wrestling São só 4, felizmente Isto é tipo uma breve pausa no meio de uma quantidade enorme de títulos que a Daudolui tem Mas temos aqui coisas interessantes para falar Temos aqui títulos que não mexeram, títulos que mexeram Temos aqui um bom misto Vamos começar, claro, pelas senhoras A EW Women's World Championship Há 6 meses atrás estava na Icaro Shida Agora está nas mãos da Dr. Britt Baker DMD E já, era aqui que ele tinha de vir parar Eu já tinha dito há 6 meses atrás que era o que eu esperava que acontecesse Que a Icaro Shida perdesse para a Britt Baker E já se nota que a divisão feminina só por o título ter mudado Já espereceu um pouco Porque lá está, obviamente que a dinâmica mudou um pouco Quando passamos de uma campeã absolutamente babyface para uma campeã heel Mas lá está, aquele cool heel que nós gostamos de apoiar Atenção que eu não estou a dizer que o booking da divisão feminina é perfeito Mas ter a Britt Baker ali é uma lufada de ar fresco que fazia imensa falta Agora, a divisão em si, sinto que não saiu muito do mesmo sítio Mas, não esquecer que espera-se que Agora, tipo, lá está mais final do ano Espera-se, né? É uma esperança ainda Que à medida que a gente chega Assim que possível, né? Mas tudo com o seu tempo Assim que a gente chega à parte final da pandemia Que já seria mais possível, malta, viajar e vir Não só do Japão, mas também da Europa Por isso, eu gostaria de começar a ver mais talento internacional A aparecer na EW Isso teria alguma influência em quem vai ser a campeã daqui a seis meses? Não Porque eu acho que a Britt Baker vai ser campeã daqui a seis meses Eu acho que a Britt Baker vai ser, tipo Vai ser Já era, sinceramente Mesmo com o Icarus Tida como campeã Mas, pá, é um bocadinho, tipo O Pilar, tipo o Tandpole Tipo Daquela divisão Por isso Já, agora ela está no lugar em que eu acho que ela vai ter mais Preponderância Com toda a justiça E agora, pá Mandem tudo o que a Baby fez contra ela E daqui a seis meses começamos a falar De quem é que estará em melhor posição Para realmente levar aquele título para a frente Mas para já não há ninguém Em melhor posição Do que a DMD A seguir A EW World Tag Team Championships Há seis meses atrás estava nos Young Bucks E hoje ainda estão nos Young Bucks Ora, isto é uma coisa que eu não estava à espera, sinceramente Eu esperava que o título Os títulos mudassem de mãos Que eles aproveitassem para tentar, tipo Dar proponderância a uma outra equipa Mas não Mas ao mesmo tempo Lá está Vendo o que aconteceu nos últimos seis meses Eles querem mesmo fazer ali da Super Elite Mesmo tipo É uma grande facção heel Que pode não estar em Storyline com outra facção Tipo como está, por exemplo O Pinnacle e o Inner Circle Mas, tipo A guerra deles é tipo Super Elite contra All Elite É tipo É eles contra a empresa Por isso faz todo sentido aqui os Bucks ainda serem campeões Mas aqui está a coisa Não chegam ao fim do ano com os títulos E no All Out No máximo dos máximos no All Out Aqueles títulos vão saltar Agora, mais uma vez O que não falta é equipas naquela divisão Que possam ir lá buscar aquilo É fácil apontar para, por exemplo Um Santana e um Ortiz É fácil apontar Mesmo agora para a equipa que Funcionou relativamente bem Do Kingston e do Penta É fácil chegar e dizer É pá, vamos pôr na Dark Order Que é o que toda a gente gostava de ver Sem dúvida Mas eu Coloco aqui a possibilidade De pegar numa equipa mais Ainda mais Underdog Ainda mais Tipo Incrivelmente Tipo Uma situação em que ninguém esperava que acontecesse Se calhar também seria mais fácil fazer isto Num combate com múltiplas equipas Lá está, se calhar fazer uma 4-way no All Out E ter, por exemplo O Santana e Ortiz Os FDR E, pá, vamos dizer Por exemplo Dentro desta categoria Por exemplo Os Top Flight Apesar de que um deles agora está fora Mas pronto Os Varsity Blunts Tipo Uma equipa Babyface Que No meio daquelas 3 grandes equipas O pessoal ficasse tipo Ah, não Eles estão lá para levar o pin E era exatamente o contrário Tipo Essa Essa equipa Underdog Tipo Conseguir chegar e E tornar-se campeões Pá Jurassic Express O que não falta ali são Boas equipas Babyface Que podiam levar um boost Enorme De ter uma vitória Sobre os Bucks E nessa situação Eu acho que seria Essencial A equipa Vencer os Bucks Por isso Pá Vamos fazer qualquer coisa assim Eu acho que era muito interessante Porque Aqui está a coisa Isto também tem um bocadinho Influência No Título Mundial Mas eu acho que Pouco a pouco Pá A Super Elite Tem de começar a perder Um bocadinho de ouro E talvez os Bucks Sejam os últimos E isso talvez Faça o desmembramento Da Super Elite E se calhar Já começamos aqui A ter ao barulho Na Tag Division Verdadeiramente Não tipo Num support role Como tem sido até agora Os Good Brothers E a igreja também Dos Tag Belts O que era Era muito fofinho Para ser sincero A seguir TNT Championship Há 6 meses Atrás estava No Darby Allen Hoje está No Miro Ora Eu até Há anos e anos Há um ponto É que eu nem sei Se o Rousseff Chegou a ser Tipo Desta forma É pá Tipo As promos São ótimas Os confrontos São ótimos Dentro do ringue O Dudo Consegue Fazer O seu papel Melhor que ninguém É para isto Que a gente quer Um gajo como este Nesta posição Nesta posição Por isso Agora A questão aqui é Eu sinto que o TNT Championship Precisa ser um título Que roda um bocadinho Mais facilmente E o Miro Tem de perder o título Nos próximos 6 meses Agora não quer dizer Que seja Já Pode ser Mesmo no final Tipo a novembro Eu acho que isto é um título Que beneficia De reinados De 4 5 meses Talvez Com um bocadinho Mais de rotatividade E isso é mesmo Tipo Um destaque Tipo um título De Que é um highlight Não é só tipo Não é tão secundário É tipo Também não estou a dizer Que é tão importante Como um título mundial Mas tipo Uma coisa que se Que se aguenta Que tem a sua importância Já foi Uma vez O título intercontinental Eu acho que Fazendo essa rotação Com uma alta Que um gajo Consiga apontar E dizer Sim Epá Este gajo É uma boa escolha Epá Eu acho que É uma boa ideia Tipo este título Rodar um bocadinho mais A questão é Quem é que tira o título Ao Miro A minha Primeira Tipo Um primeiro gut feeling Eu até pensei No Christian Cage Mas imediatamente Me veio outro nome À cabeça Que se suplantou Completamente Qualquer noção Que é o John O Jungle Boy Pá Daqui a 5 meses Daqui a 4 meses Não seria bom O Jungle Boy Ganhar o seu primeiro título Pá A 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 Columinar Não Tem de chegar ao ponto De ele se tornar TNT Champion E eu acho que ele vencer O Miro Era muito bom Era mesmo muito bom E O reinado dele Não precisava ser assim Tão longo Porque lá está O underdog babyface É dos que é mais Facilmente lixado Para tirar o título E passar para um heel Por isso o reinado dele Não precisava ser Tipo Mais do que um par De meses Mas a vitória Sobre o Miro Teria mais valor Do que qualquer outra coisa Por isso Pá Eu vou dizer que daqui a 6 meses Eu quero o Jungle Boy Como TNT Champion Yeah Finalmente AEW World Championship Há 6 meses atrás Estava no Kenny Omega Hoje está no Kenny Omega Daqui a 6 meses Não vai estar no Kenny Omega Porque Eu acho que eles finalmente Vão fazer Vão puxar o gatilho E vão pôr no Hangman E vai ser Qualquer coisa Há quem Espera que seja já No Fight for the Fallen Eu quero ver isso Acontecer no All Out Pá Arranjem uma Tipo Podem fazer o combate No Fight for the Fallen Ou no Fight for the Fallen Fazem Onde quiserem Mas A troca Título para mim Sinto que tem de acontecer No All Out Era um momento Apoteótico Tipo 11 mil pessoas Tipo Iam-se passar Ao ver o Hangman A vencer Porque é o que toda a gente quer É o que toda a gente quer Ver a porra do Do homem ganhar o título E sim O Hangman levaria o título Até ao final do ano Não sei Quão longo Seria o reinado dele Mas Epá Os fãs Já estão Com esta ideia Na cabeça De ver o Hangman campeão Literalmente Desde o início Da empresa Desde a primeira vez Que o homem Aparece na press conference E diz que eu vou ser campeão Man A semente foi plantada Aí E o facto De ele estar no primeiro Combate pelo título Contra o Jericho Isto tem sido construído Ao longo de Literalmente Anos Por isso Se eles querem Levar isto para a frente Não vamos dar outro tease Acho que isso seria Seria uma má ideia A construção Tipo Foi um Um ramp up Não vamos dar agora Tipo Um ir para baixo Só para voltar para cima Não é preciso Não Vamos Tipo To the moon Diretamente Se é para ir Let's go all the way Por isso Bah eu quero ver o Hangman campeão E daqui a 6 meses Eu quero o Hangman Page AEW World Champion Ah mas Então e o Belt Collector Ou o Megan Não sei o que Entendo Mas eu sinto Que as empresas Satélite Desta parceria Com a AEW Estão a começar A ficar um tipo Ah Se calhar dá um jeito Ter os títulos de volta Não sei o que Não tanto A AAA Tipo está-se a cagar Mas o Impact Se calhar Já tipo Pá O vosso boy Já foi aqui campeão Durante algum tempo Se calhar Trazíamos o título de volta Por isso Eu acho que o título Do Impact Está de mudar de mãos Agora no Summerversary O da AAA Se não for para o Andrade Vai para o Rush Pá E há E há de ser O O come down Do Omega Mas isso não faz mal Sinceramente Não faz mal nenhum Tinha de Acontecer Agora Eu estou necessário Realmente para ver O que é que vai acontecer Com o Kenny Omega Nos próximos 6 meses Porque Não estou a esperar Que seja algo Tipo o que está a acontecer No Smackdown Com o Corbin Mas vai ser tipo Um come down Tipo E quero ver Como é que a personagem lida Com o facto de De repente Estar com 3 belts E num espaço De poucos meses Ficar com 0 belts Por isso A não ser que isto Dê mesmo tipo Uma reviravolta enorme E tipo Ele mantenha tudo E se calhar Ainda chega Ao fim do ano Com outro título Mas eu sinceramente Não consigo ver isso acontecer Seria Um bocado estranho Vou ser sincero Seria Não sei Acho que Não é que Eu esteja farto Do Kenny Omega Belt Collector Ou The Storyline Mas Eu sinto que foi feita Numa altura Em que não deu para Aproveitá-la Ao máximo E esticá-la Só para ver Se chegamos a uma altura Onde a podemos Aproveitar ao máximo Não Vai fazer com que o pessoal Se farto Por isso mais vale Tipo Pronto Fizemos Resultou Como pôde resultar E vamos seguir Para a próxima E meus amigos Está feito Títulos da AEW Certinho e rapidinho O que é que vocês acham Nestes títulos Como é que eles estão Neste momento Como é que estavam Há 6 meses atrás Como é que acham Que vão estar daqui Há 6 meses Deixem as vossas opiniões Como sempre Nos comentários E bem Eu disse na semana passada Eu pensava que esta semana Ia ser o Money in the Bank Tipo Eu não sei o que é Que me deu na cabeça Para pensar isso Se calhar foi tipo Ouvir no Smackdown Tipo Week from Sunday E se calhar Disseram Two weeks from Sunday Tipo É pá pronto Deu-me aqui Um curto circuito qualquer E eu pensava que é esta semana Não É para a próxima semana Por isso sim Para a próxima semana É antevisão do Money in the Bank E fazemos Free Free Show No domingo Por isso não se esqueçam Que isso vai acontecer E depois disso Então retomamos E só nos faltam Os títulos do Raw E os títulos do Smackdown Por isso Yeah Tarde a nada Estamos a chegar ao fim do mês É assim É rapidinho Por isso Minha gente Muito obrigado pela vossa presença Que as estaremos para a semana Para mais no Smackdown Já sabem Facebook, Twitter e Youtube Está na descrição Ou em Smackdown.net Siga o ótimo conteúdo do canal E Até para a semana Fiquem bem